E hoje é entregue na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2019, aprovada em Conselho de Ministros. Vamos agora olhar de forma mais atenta para este documento. Está na edição da manhã Jaime Esteves, fiscalista da PwC. Muito bom dia. Bom dia. O Orçamento entra hoje, finalmente, na Assembleia da República. Muito se diz e escreve sempre nos dias e nas horas, antes de, de facto, ser conhecido de uma forma objetiva. Mas, de qualquer maneira, já é, talvez, possível olhar e dizer qualquer coisa sobre o Orçamento. Estamos esperando um Orçamento de que tipo isto é? Há quem diga que é eleitoralista, enfim, também depende um pouco do ponto de vista político. Muito bem, muito obrigado. Nós, na PwC, apelidamos de Orçamento de Consolidação e eu explico porquê. Nós tivemos um furacão atmosférico, aparentemente no fim de semana tivemos um furacão político também. Não temos um furacão fiscal este ano, de modo nenhum. Pelo contrário, temos uma grande calmaria, no sentido de que as medidas são pontuais, não há grandes alterações, portanto, não há uma revolução ou um furacão fiscal. Em nenhum sentido? Nem de agravamento, nem de benefícios? Nem de agravamento, nem de benefícios. Agora, há uma maré, se quisermos, que é muito alta, que se mantém de há quase 10 anos esta parte sempre a subir e que, num ano mesmo em que poderia haver tentação de ser mais generoso de um ponto de vista fiscal, isso não acontece, o que também demonstra bem a natureza do nível elevado da despesa pública. Claro que técnico... Mas é que a margem é pequena. Ou nula. Ou nula. Ou nula, se quisermos. Mas o número do Governo, 0,2, déficit, uma economia a crescer de 2,2%, são números que o Governo acredita que pode atingir e um desemprego na ordem dos 6%. Os números são excelentes, em termos absolutos e são credíveis. Ou seja, a redução substancial do déficit anual, a redução excelente do desemprego, o crescimento do PIB, tudo isso são excelentes notícias. Falta saber, e esse é o grande debate que acontece neste momento, se são suficientes. Ou seja, sendo excelentes resultados, Portugal, que tem um grande atraso face à União Europeia, precisava de recuperar esse atraso. Quando Portugal consolida menos, ou cresce menos que a Espanha, por exemplo, ou que a média europeia, isso significa que o grande desígnio, que seria apanhar ou ultrapassar o atraso para a União Europeia, em vez de ser obtido, é cada vez mais aumentado. O fosso Portugal-Europa aumenta, portanto, em conclusão, bons resultados em termos objetivos e em termos relativos não são suficientemente bons. O déficit, ou aliás, a dívida pública portuguesa continua muito alta. É talvez a maior preocupação? É, sem dúvida, a maior preocupação. Houve, neste fim de semana, um documento internacional que mostra que Portugal está em níveis, também em termos relativos, muito elevados em termos de dívida e não tivemos nunca condições tão favoráveis como temos hoje. Temos uma política monetária do Banco Central Europeu de grande expansão, temos os mercados internacionais altamente ávidos de consumo, temos taxas de juros a níveis históricos baixas ou até negativas, para ser mais preciso. O que significa que a grande dívida pública que Portugal tem nunca doeu tão pouco. Se alguma coisa acontece, e vimos aqui a Reuters a dar conta dos mercados, tivemos uma semana bolsista terrível. Há cisnes negros um bocadinho por todo o mundo que podem acontecer a qualquer altura. Se as taxas de juros aumentam, vamos ter um problema muito grave. Como desde há 10 anos, esta parte, temos tido um aumento significativo das receitas tributárias, que se mantém, se mantém este ano, também me parece que não há margem para aumentar. Ou seja, se não havia margem para reduzir impostos neste orçamento, que ainda assim tudo indiciaria que seria interessante haver um alívio fiscal, também não há margem para, se alguma coisa acontecer, subir a tributação. Já me esteve-vos muito obrigado pela ajuda. Obrigado. Obrigado pelo convite. Orçamento é este que vai entrar hoje na Assembleia da República. Obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia.